Uma igreja Santo Estevam Juntou o cruzeiro do ano Oitente guitarra Me igreja Santo Estevam Juntou o cruzeiro do ano Oitente guitarra Não há pincéis Que descreva Daquilo soberbo qual Dessa noite vai passar Não há pincéis que descreva Daquilo soberbo qual Dessas noites vai passar Malo que batia Trindades Me reuni ao Padre Estreja No ar da Santa Igreja Malo que batia o Trindades Me reuni ao Padre Estreja No ar da Santa Igreja 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 tinta T disability Tenga 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 Olá Tenga 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 Que voa e tenha o teu prozeiro E despadista de faro Casar Canta O faro Que voa e tenha o teu prozeiro E despadista de faro Casar Vem cantar o faro Obrigado Obrigado Obrigado